Foi lá no baile que ela dançou e como sempre todo mundo olhou Foi lá no baile que aconteceu, ela parou e me chamou Chamou, chamou, novinha, novinha, cê é tudo de bom Tua boquinha, tua boquinha, me macou com o batom Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão E vinha o que vai mandar, é pra tu obedecer Bota a mãozinha no chão e começa a mexer Tamo junto, é nóis Tchau Tchau Tchau